O que vocês acham de nós fazer essa parede linda? Claro que o verde é o refletor verde que eu coloquei Mas olha que linda a gente usa Agora vamos fazer essa parede A primeira coisa que a gente fez foi colocar o zevezinho nessa parede Para as prateleiras, todos os zevezinhos Ontem colocamos massa nessa parede Curamos com a curadeira, colocamos a massa Para dar uma puxadinha, uma secada Para nós poder trabalhar ela Para poder pegar bem o cimento, senão não afirme Já comecei lá em cima a colocar o cimento Para nós trabalharmos Então vou molhar bem antes Para a gente começar E vamos lá, né? Essa partezinha lá de cima não tem nada, né? A gente vai cobrir ela Vou botar uns pedacinhos de tijolo Para nós dar continuação na massa E vamos lá, né? Amém. 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 A gente vai fazendo tudo dessa maneira assim ó, que a gente fez a cascata praticamente lá dentro. A gente vai colocando as calvinhas, vai ajeitando bem as prateleiras e vamos fazer toda ela assim. Amém. 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 Então pessoal, a gente vai fazendo assim até o final, tá? Amados, olha como é que já tá. Fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo e tá assim ó. As prateleiras a gente coloca e tira né. Dá pra tirar depois pra mim pintar elas, então tá assim ó. Eu fiz todo ele, já tá meio escuro, já tá chegando a tardinha, tá? Que nem eu comecei lá em cima pra vocês verem. Também tem uma cascata já aqui no meu canal, que tem esse mesmo trabalhado dessa parede. Ela ficou assim, ela ficou bem legal. Aqui eu fiz uma árvore, tá? Essa árvore vai vir debaixo, depois amanhã a gente vai terminar essa parte. Então, essa árvore tá aqui segurando, segurando não né. Ela tá entre as pedras e essas outras pedras ali também, que vai ser diferente. Vou colocar um outro galho ali. aqui já é a parte que foi começada pro lago. Pessoal, a parede tá pronta, tá? Tá tudo indo naquele mesmo sentido que a gente tava. A gente já terminou ela. Lá tem mais umas raiz da árvore, tá? Que depois eu tenho que terminar de refazê-la também, que nem a gente fez essa aqui. E aí, esse aqui vai mais uma árvore nessa ponta aqui também. Cobrindo esse canto lá em cima, eu vou botar uma presilha. Aqui, pessoal, é a parte de cima da árvore, tá? Vou colocar um cimento ali, pra nós fazer uma presilha. E esse aqui, a gente vai botar um cimentinho aqui também, pra nós fazer um galho, tá? Essa parte aqui, a gente fez já faz uns dois, três dias, tá? Esperemos dar uma secadinha. E agora, eu vou trabalhar ela. Vou molhar. Então tá, tá? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ela seca um pouco para a gente poder fazer o parafusinho com uma tampinha de garrafa. E essa parede nós vamos começar. Eu fiz um marrom escurinho. Eu vou pintar lá todinha, lá em cima. E depois eu vou dar umas manchadas. O outro marrom mais escuro. E entre esse marrom escuro ainda vai uma tonalidade de verde. Depois de eu ter passado no marrom claro, dei umas manchadas no marrom mais escuro nele e passei por último, esperei secar. Passei resina. Ficou muito lindo. Ficou uma cor muito bonita, muito agradável. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva. Comente se gostar.